Aí galera, acabamos de chegar, olha só que coisa linda, olha lá, olha que visu, olha que visu, dá aí, dá uma deslumbrada aí, ó, 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 coisa linda, aí ó, dá um alô aí Cadu, tamo junto? Lê cá, dá um alô aí, tamo junto? Miguel, olha lá, olha lá, aí ó, só dá nóis, isso aí galera, olha a cor dessa água, olha a cor dessa água, ó, ó, ó verde esmeralda, azul turquesa, aí depende, você que escolhe. Partiu, Ilha Grande, isso aí é só pra quem é hard, dá um alô aí Cadu. É isso aí, ó, vai dar 5 e 10 da manhã agora, a hardficha já tá de pé, vamos atrás dos bocudos, como diz o Jonathan, Estão com fome, vamos dar uns apelitinhos pra eles, camarãozinhos, as sardinhas. Ih, ó, ó o Fabinho aí atrás aí, ó. Aí o Fabinho aí, o Fabinho tá só com fã no mundo. O Fabinho acompanhando a gente aí, ó. O cara é bravo, fiquei sabendo que ele pega roubalo no soco, galera, ó. Aí, ó, o cara, meu Deus do céu. Rapaz, é isso aí galera, tamo junto, abraço. Valeu, valeu, aquele abraço, tem pouquinhas fotinhos. Olha aí rapaziada, ó, coisa linda, ó, olha lá, ó, dá um alô aí, Leca. Alô rapaziada. É hardficha ou não é? Oh, sempre. Você é de açúcar? Nunca. Ah, fechou. Fala Miguel, fala Miguel, dá um alô aqui, Miguel. Miguel. Olha lá, dá um alô. Oi. Isso aí galera, hardficha, ó. Ah, que desculpa. Tamo chegando, daqui a pouco vamos desembarcar lá. Fala aí rapaziada, hardficha, bom dia, muito bom dia. Ó, já embarcamos, tá aí ó, grande Leca, Miguelzinho, fez uma oração pra gente poder ter um dia abençoado aí. Tá nosso amigo JP ali, ó, só no cantinho passando as instruções, tomando o Fabinho, primo Fabinho, pela primeira vez. Ó. Tem que filmar o barqueiro, Cadu. Olha lá o nosso amigo ali, ó. Barqueiro, barqueiro, a gente pô. Nosso amigo tá no comando, o capitão, é o capitão. Parou pra dar uma respirada, e vai embora de novo. Fabinho, vai ajudando ele aqui, ó. Fazendo um vídeo lá, rapazinho. Tá aqui, sim. Rapaz, o bobe é aqui, o homem já foi lá, já voltou. Olha. Olha só, se alguém quiser, acabou, tem muita coisa ainda? Mas, tem um pouquinho. Tem? Tem. Se alguém quiser pular e me ajudar, eu vou pular. Vai mais rápido, né? Vou botar um shot. Um fica dois descarregando e dois descarregando. Pior que, já que eu tô sem short aqui, Jonathan. Tira a coentra, pô, tô de coentra. Não, me dá, me dá essa mochila aí. Aí, galera, ó. Tamo fazendo o transporte aí do nosso caiaque aí, ó. Nosso amigo Jonathan pensou duas vezes, já pulou. Aí, Jonathan, já pulou na água e já fez o desembarque, ó. Olha lá, é difícil, rapaz. 10 graus, ó. 10 graus abaixo de zero, o cara já tá na água, ó. Olha lá, ó. Dá um brado aí, Jonathan. Dá um brado aí, olha lá, ó. Uva! Hehehe. Fala aí, Jonathan. Fala pro pessoal aí. Galera, fogo, tá? Tem que ser hard pra fazer o negócio funcionar. Aqui, assim, quem amarela não vem. Só vem quem é vermelho, hard fish. Sangue puro. Tamo junto. Basta aí, tio. Aí, ó. As barracas já tá montadas, já, ó. Vamos fazer um temperinho pra poder botar ele na água. Aí, ó. Olha, que fofo! O negócio tá ficando bom. Olha, já tem até a ciria. Tem que perder aqui o esquema? Olha aí o que eu fiz aqui. Em cima da madeira. É tipo uma cuia pro fogo se ponte aí dentro. Vai ficar acesa até amanhã quando nós formos boas. Vamos, galera, ó. Vamos, galera, ó. Vamos, galera, ó. Vamos, galera, ó. Cadu, cadu, cadu. Vai na tarrafa aí, Cadu. Vai na tarrafa. Cadu, 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 cadu cadu, cadu 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 Tchau. 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 Tchau.